Morena linda Morena, 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 tu has de ser minha Morena, morena, morninha, morena, morena, tu has de ser minha Percoi terras mas não te encontrei E eu sem forças não caminei Tantas saudades de que eu vou ver Eu me empresto a terra só para te ver Morena, morena, morninha, morena, morena, tu has de ser minha Morena, morena, morninha, morena, morena, tu has de ser minha Morena, morena, morninha, morena, morninha Morena, 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 tu has de ser minha Morena, morena, morninha, morena, morena, tu has de ser minha Morena, morena e morrinha Morena, morena, eu acho que é minha